...sério com eles. Não, porque essas brincadeiras já passaram dos limites. O que é isso? Acho melhor você ter dito a verdade. Do juizado? Será isso? Estamos, por meio dessa, comunicando oficialmente que o orfanato Raio de Luz será desativado. Façam-se cientes que a casa onde o citado abrigo funciona deverá ser desocupada. Crianças! Crianças, eu preciso falar uma coisa com vocês. É urgente. Eu tô esperando todo mundo lá embaixo, tá? É uma coisa muito séria. Por que que eles querem expulsar a gente daqui? Pior que eles não deram nenhum tipo de satisfação. Por que que eles querem fechar o orfanato? Não sei, crianças. Eu acho que não é possível. Deve estar acontecendo algum mal entendido. Pra mim, isso é coisa do novo dono. É, pode ser sim. Pode ser. Olha, crianças. Eu acho que a gente tem que ir lá no juizado e provar pra eles e mostrar pra eles que a gente não vai abandonar esse orfanato assim tão facilmente. É isso aí. Tem que desocupar o orfanato imediatamente. O quê? O quê? Peraí, crianças. Carina, o que é isso? Carina, eles não podem fazer isso com a gente. Eles não podem expulsar a gente assim. Deixar o orfanato, o orfanato que a gente construiu com tanto sacrifício. O que é isso? Isso me dói muito aqui dentro, Carolina. Tem um caminhão que vai levar os móveis de vocês para um depósito até eles encontrarem uma casa onde vocês possam ir. E as crianças? Eles não pensaram nas crianças? O que é que vai acontecer com essas crianças? Vão ser distribuídos em outros orfanatos. Faz alguma coisa! Eu acho que... Dessa vez, crianças, eu não posso fazer nada. Daqui ninguém sai. Se sair, só se foi por cima dos nossos cadáveres. O raio de luz é o nosso orfanato. A gente não vai perder a nossa casa!